Este é o Rodrigo Oliveira, piloto de corrida de arrancadas. Numa dessas corridas num aeroporto em São Joaquim da Barra, São Paulo, ele passou por um susto daqueles. Consegui sair do carro ali no desespero, senti muito medo ali na hora de sair tremendo tudo. Eu só queria sair do carro naquele momento, né? O Rodrigo teve queimadura nos braços e deixa uma dica importante. Nada de pega nas ruas, somente nas arrancadas, nas pistas legalizadas no Brasil. A apresentação do Trenzinho da Alegria nesta rua em Aracruz, Espírito Santo, corria bem. Sobre a Marquise, o personagem arrisca um salto mortal. Mas quando chega no chão, quem conseguiu flagrar a pancada se espantou. O personagem é interpretado pelo Breno, de 19 anos. Ele está acostumado a fazer esse salto. Eu senti uma dor no momento, só que eu levantei para não... Como tinha gente na carreta, não traumatizar ninguém, sabe? Aí eu levantei e continuei o trabalho até o final de hoje. O dono da carreta disse que tem um equipe para evitar a aproximação de outros veículos e pessoas durante as acrobacias. O ciclista está bem. Na Bélgica, o ciclista invade linha do trem e... Assustado, ele se afasta, mancando. Minutos depois, volta e pega algo no chão. Na China, olha só o que aconteceu. A carreta esmaga a moto do rapaz. E por pouco, muito pouco, não passou por cima. Por esse ângulo, dá para ver que a carreta avança o sinal vermelho enquanto o motoqueiro se aproxima. Duas mulheres são surpreendidas pela chegada de, digamos, dois clientes daqueles brados, nesta loja da Índia. Dois touros invadem o local e começam uma briga no estreito espaço onde elas ficam. Apavoradas, as duas são encurraladas no fundo da loja. E olha isso, a briga, ela se intensifica. Um deles espreme as duas contra as mercadorias. Um homem com um pedaço de pau surge para ajudá-las. Um dos touros brigões sobe no balcão. Repare que as mulheres se escondem debaixo do móvel. O homem consegue espantar um dos touros, abrindo caminho para as mulheres deixarem o local. Autoridades disseram que os touros andam soltos pela rua, sem dono. Fora o susto, as mulheres tiveram apenas escoriações. Nós estamos no período de férias. Agora eu quero que você venha comigo porque uma história nos chamou a atenção. Um grupo de alunos passou por uma grande lição antes de curtir aquele merecido descanso da sala de aula. Veja aí. Em Aurora, Santa Catarina, um ônibus escolar caiu dentro de um rio. 26 estudantes estavam a bordo. O Ayrton era um deles. Daí eu fui o primeiro a sair do ônibus e fui direto numa casa pedir ajuda e socorro, mas não tinha ninguém. Daí eu parei um carro e fui e disse para ligar para os bombeiros. O Gustavo, irmão do Ayrton, também colaborou. Eu ajudei as pessoas e saindo também, que eu não sabia nadar. E daí já chegou mais gente para ajudar. A polícia disse que o motorista estava alcoolizado. Ele não quis comentar o assunto. A prefeitura afastou o funcionário. Eu sei que as famílias estão muito assustadas, né? E a gente vai fazer de um tudo para que elas tenham um suporte médico, um suporte na área social, na área de psicólogo, né? Para que nenhum trauma, essas crianças sejam atingidas.